A nossa equipe de reportagens foi acionada por alguns moradores aqui do bairro da Independência, mais precisamente aqui da Estrada da Praia. O motivo é que, segundo os moradores que preferiram não ser identificados, é que essa poça de lama que está aqui nessa via está causando um grande transtorno a todos os condutores de veículos, principalmente aos moradores dessa área. E os trabalhos por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura até o momento não iniciou. Só avisando aí que o inverno está chegando e a cada dia que se passa, gente, essa poça de lama aqui está aumentando. E tudo indica que com a chegada do inverno a situação é cada vez mais piorar. Estamos aqui trazendo esse caso a seu conhecimento telespectador, principalmente trazendo esse fato ao conhecimento da equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui na cidade de Alenque, que eles possam tomar as devidas providências de mandar aqui fazer um serviço de terraplanagem para que, com certeza, a via possa estar 100%. Portanto, a denúncia chegou. Estamos aqui trazendo esse fato ao conhecimento do povo chimango. Obrigado. Obrigado.